Música Música Quando eu cheguei na ponta da rua Eu avisei a porta da igreja Quando eu cheguei na ponta da rua Eu avisei a porta da igreja Beleza, cheguei agora Nossa Senhora é nossa defesa Beleza, cheguei agora Nossa Senhora é nossa defesa Tome cuidado, vai de família Na sua beleza tá ficando cheirosa Tome cuidado, vai de família Na sua beleza tá ficando cheirosa